E aí, Samamba, o que você tá achando desses seagulls? O cara tá colocando na mão e eles tão tentando pegar, ó. Olha, cara, tá aqui em cima da minha cabeça, velho. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Tão de bola. Mano, ele tirou um rasante agora da minha cabeça, velho. Olha que louco isso, velho. Coisa chata não, Igor? Fala aí, meu. Fala pro pessoal ao lado de Sampa, mano. O que você tá achando? Quatro horas da tarde, plena terça-feira, velho. Rapaz, como eu vou baiano, eu gosto dessa vida difícil. Coisa difícil, quatro horas da tarde, velho. Sem camisinha. Dá um look no baiano, olha isso. Cinela baiana. Infelizmente, eu já vou tentar entrar na praia. E você, Samamba, o que você tá achando dessa vida difícil aqui em Sidney, velho? É duro, hein? Sem poder trabalhar. É uma merda, hein? Como teu pai dizia nessa mamba. Os caras são o primeiro mundo porque até bêbado aqui fala inglês. Exato. Aqui é meu truque na rua e fala inglês fluentemente. É um negócio de bom aqui, velho. A gente fala inglês melhor ainda. Isso é fato. Vou mostrar pra galera lá de Sampa, ó. Aqui é a praia de Manly. Dá pra ver, vai até lá no fundão. Aqui é a Avenida do Curso. E a escola é logo ali na direita. Primeira direita. Coisa chata. É, Baiano, vou ter que finalizar pra gente poder cair nessa água, viu? É, infelizmente. Um abraço pra toda a galera aí de Sampa. Agora a gente vai cair na água. O Timão. Uma coisa certa, é. Brilha muito do Corinthians. Brilha toda noite, cara. Falou, galera.